Você já ouviu falar na CNH digital, né? Ela tem o mesmo efeito do documento de papel, mas ainda é pouquíssimo usada pelos motoristas. Dados do Detran mostram que apenas 13 em cada mil motoristas estão com o documento digital. Muitos motoristas até conhecem a CNH digital, mas usar é outra história. O senhor usa a CNH digital? Não. Já ouviu falar ou não? Já ouvi falar. E parece que é coisa boa, né? Já ouviu falar da CNH digital? Já. O senhor usa ou não? Negativo. É, a procura tem sido tão baixa que não alcançou nem mesmo 1% da população brasileira, segundo dados do Departamento Estadual de Trânsito. E um dos motivos é que o documento é emitido à distância, mas mesmo assim os motoristas precisam ir até o Detran para fazer um cadastro. No estado de São Paulo, a emissão da CNH digital começou em março deste ano. O motorista deve renovar a carteira ou pedir a segunda via para que o documento venha com esse código aí, o QR Code. Com ele em mãos, fica tudo mais fácil. O atendimento não é mais que dois minutos, né? Para poder ser feito. Quem não tem a CNH com o QR Code é as pessoas ainda que vão estar renovando a sua CNH ou, se quiserem, podem tirar a segunda via dessa CNH. Aí, no momento que ele estiver aqui no posto da unidade do Detran, ele continua fazendo o cadastro. Ele precisa trazer o celular, claro, faz lá as informações via celular que ele vai baixar esse aplicativo. No aplicativo, depois baixado, ele vai fazer um cadastro que o atendente vai estar fazendo para ele ali. Ele vai receber um código e esse código vai continuar através de uma senha, o passo a passo para poder fazer o cadastro da CNH digital. Agora se coloque nessa situação. Você pega a rodovia para viajar, esquece a CNH de papel, mas tem a digital. No meio do caminho, você é parado em uma blitz da polícia. Será que dá multa por estar apenas com o documento digital? Continua a obrigatoriedade da CNH, seja ela impressa ou seja ela eletrônica. Evita-se multas, pontuação na carteira e também a questão de evitar uma suspensão por soma de pontos, por exemplo. Além de facilitar a vida do motorista, os policiais conseguem, pela CNH digital, consultar em segundos todos os dados do motorista. Inclusive verificar se existe alguma pendência judicial. Muitas vezes tínhamos que fazer autuação em condutores que estavam sem a CNH e com essa nova inovação vai facilitar bastante a constatação, a verificação dos dados daquele condutor, mesmo porque com a CNH digital há uma conferência direta com o sistema Denatran de que aquele condutor é habilitado, da validade da categoria dele e demais itens de segurança também que podem ser verificados no momento da abordagem. O portal de notícias é sbtinterior.com preparou um passo a passo para você que ainda não tem, mas quer ter a CNH digital. Entre e acesse www.sbtinterior.com.